Música Essa praça tem uma importância muito grande. Primeiro, porque ela foi pensada pela comunidade da Universidade Federal do Sergipe, por professores da Universidade Federal do Sergipe. Ela foi executada por profissionais da Universidade Federal do Sergipe. E ela representa a história do povo sergipano. Ela representa a história daqueles que por aqui passaram e enfrentaram um momento muito difícil da história. A mão estendida significa que ela está ávida. Ávida ao diálogo. Ávida a estabelecer as relações entre os homens. Mas, fundamentalmente, na expressão das palavras e das ações. Isso é democracia. Sem dúvida que a Universidade Federal do Sergipe marca uma história. Marca um ponto na sua história. E um ponto construído por ela. E um ponto que marca a história da sociedade. Isso é fundamental e determinante para o caminhar dos tempos. Quando a gente diz memorial, não é só o monumento. Também ações práticas de valorização e consolidação da democracia na UFIS. Porque aqui também, nessa mesma época, emergiram algumas ideias de tendência fascista que me incomodaram profundamente. Então, era um desagravo também a essas tendências autoritárias que tem na nossa comunidade. Eu sou da geração das diretas. Isso aqui mostra a importância de reiterar e construir constantemente a democracia como um valor universal. Os painéis e painéis de concreto, a ideia é criar um espaço dinâmico que estimulasse você permear entre o espaço. Criasse perspectivas diferentes a partir de cada ponto da praça. Os caminhos são sinuosos também para criar essa dinâmica. E também para estimular o visitante a conhecer os painéis e ler as informações que estão contidas neles. As árvores foram mantidas. A gente tentou manter praticamente todas. Uma ou outra que estava mais doente, que foi removida. E a gente acrescentou mais algumas mudas e algumas outras novas árvores. A gente também buscou no pavimento, esse pavimento que a gente chama de intertravado. Ele também é mais permeável. Então, a gente tem uma questão da sustentabilidade, de não impermeabilizar tanto o solo da praça. E outras coisas de sustentabilidade, por exemplo, no uso da iluminação em LED, que são luminárias mais econômicas, consomem menos energia. A questão do cenário que a iluminação traz, ela provoca uma dinâmica muito mais interessante também. O próprio monumento, que é uma escultura, uma obra de arte, ela traz essa sensação de contemplação, de introspecção, de reflexão, que a gente buscou em todo esse conceito da construção do Memorial da Democracia. Eu gostei da construção, um local bonito, que a gente pode encontrar os nossos amigos para conversar, descansar um pouco. bem interessante. Eu acho que é uma temática muito forte para o momento em que o Brasil vem passando, né? Em que a nossa democracia está totalmente ameaçada. Então, a gente reforçar esses símbolos, né? Talvez a gente possa mudar a concepção dos jovens e tudo mais. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto